Perguntas, Mauricião Ô Tati Ô Tati, o que você acha da época que o Cariani dançava? E se ele ainda dança no particular pra você? Ah não, Mauricião, porra, você não é meu amigo Essa história já saiu na internet? Não, ele e o Júlio falavam que e o Júlio Eu acho que eu sinto saudade dele dançar pra mim Ele não dança pra você, Tati? Não, não mais Inclusive a gente podia fazer uma dancinha agora do Vai Malvadão Da hora, hein?